Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse computador All-in-One, tudo em um, da Positivo Union O modelo é o Union 640, tá bom? O que é o problema pessoal? O cliente, na verdade nem é cliente, ele é um parceiro meu, ele também é um técnico, tá? Pegou aqui esse computador e falou que ele não está ligando Já fiz o teste na fonte, a luz ali acende, mas já fiz o teste na ponta da fonte Aqui está saindo os 12 volts, como tem que ser mesmo, tá? Essa fonte é de 12 volts E ao pressionar aqui, o botão está duro, já não consigo pressionar, nenhuma luz acende nele, tá? Outro detalhe também, é que as pilhas aqui, olha a situação das pilhas Essas aqui são as pilhas que estavam nele De acordo com o técnico que trouxe para mim, falou que já estava usando assim, hein? Não sei, está parecendo aqueles computadores que ficam guardados muitos anos e aí retira da caixa Aí não funciona e a pessoa já fala que estava usando Bom, não sei mesmo, tá? Está aqui o teclado dele, está aqui o mouse dele, tá? Está tudo aí, muita ferrugem, né? Mas, ok O que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer aqui o diagnóstico, vamos abrir Inclusive o próprio técnico falou que já tinha aberto ele Tá? Um pouco aqui, mas Deixa eu tirar da tomada ali Já tinha aberto ele aqui Depois, na hora de voltar, parece que não deu muito certo Mas, beleza Esse aqui a gente resolve Eu vou tirar ele aqui, deitar ele aqui na bancada Para a gente retirar essa parte da frente Aqui e já começar a análise Ok? Vamos lá? Bom, pessoal, está aí Tirei essa moldura aqui, tá? Só tirei a moldura E tirei a tela Essa tela, ela fica assim, ó Ah, tirei também, ó O suporte, tá? Para ficar mais fácil de deitar ele aqui Essa tela, ela fica Desse jeito aqui, ó Tá? Ela fica aqui assim Mais ou menos, né? Ela fica mais ou menos aqui assim E tudo mais Impressionante, pessoal Como o pessoal da Positivo Criou esse Esse All in One Olha a bagunça Que é aqui dentro Olha para você ver Essa placa aqui, Wi-Fi, ó Ela está solta Não é que ela está solta Ela está presa por uma fita preta Tá? Não tem os compartimentos exatos Os locais exatos Para poder parafusar Né? Aqui, ó Eu entendi O seguinte Que isso aqui é antena Wi-Fi Que fica solta mesmo, tá? Solta aí dentro Não tem local para ficar preso Pelo menos não vi Aqui parece que tinha uma colinha Já soltou, né? Com o tempo Mas vamos lá Vamos lá pelo que eu já Olhei aqui O que eu já entendi aqui De como que funciona Esse All in One Por dentro, tá? Esse aqui, ó É a placa central Da tela Tá? E esse aqui é o inverter Ok? Essa aqui é a placa principal Do computador Né? A placa mãe dele Tá? Aqui por baixo Nós temos o HD Aqui nós temos o Drive CD Aqui nós temos uma portinha USB Acho que aqui deve ter um cartão também Tem um slot de cartão É Aqui a parte de baixo Aonde tem Que que é isso, meu Deus? Deixa eu ver ali Parece que é coisas para televisão É, TV mesmo, tá? Uma placa aí para TV Bom É Eu acredito que também deve ser TV Agora uma coisa que eu não entendi É o seguinte Vocês estão vendo essa placa aqui? Essa placa aqui Ela é dos botões aqui, ó Tá bom? É do menu Esse botão de voltar Liga e desliga Para cima E para baixo Porém, pessoal Do lado de cá Não tem nada, ó Tá vendo? Eu não sei se se perdeu Como é que dá o contato aqui, ó Geralmente tem que ter uma borracha Alguma coisa Aqui não tem nada Eu não sei também Se ele já funciona assim mesmo, tá? É Esse aqui é a primeira vez Que eu abro um desse modelo, tá? Eu já abri outros aqui Mas desse modelo É o primeiro E é o mais bagunçado Que eu já vi Esse é o mais bagunçado Eu nunca tinha visto Tão bagunçado Internamente Desse jeito Ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de desmontar aqui, ó A placa-mãe dele Para mim poder virar ela Vou ver se eu consigo virar ela Aí eu vou ligar a fonte dele aqui E vou ver Se está passando tensão Se a tensão está chegando na placa Como é que está isso aqui, tá? Por ser um Olimano Muito bagunçado Internamente Difícil De você Organizar Para você testar Eu vou ter que fazer Alguns testes aqui primeiro Tá? E aí eu volto E mostro para vocês O que foi que eu fiz O que foi que eu descobri Tá bom? E assim por diante Lembrando que isso aqui É para fazer apenas Um orçamento Tá, pessoal? Não é para mim já Descobrir o defeito Consertar E pronto Então vamos ver Como é que vai ser isso aí Bom, pessoal Seguinte Comecei a Desparafusar aqui As placas Aqui é complicado Para você tirar uma placa Você tem que desparafusar outra É muito 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 desorganizado Esse computador Mas tudo bem Vamos para o que interessa Tá? A conclusão que eu cheguei É que o problema aqui Ele está No conector jack Vou mostrar para vocês O motivo E como é que eu cheguei A essa conclusão Tá? Aqui, ó Deixa eu tentar Vim aqui sem esbarrar Na câmera, pessoal Ficou na posição Mais ou menos aqui Mas tá bom É... Aqui nós temos Dois negativos Dois GND E um positivo Que é esse carinha aqui Tá? Como que eu faço? Eu pego aqui, ó Eu tenho esse... Eu estou tentando mexer Mais devagar aqui Para não esbarrar na câmera É... Eu tenho aqui Esse conector aqui Que ele é da minha fonte De bancada Na verdade Ele é de fonte universal Eu adaptei ele A minha fonte De bancada Eu tenho até um vídeo Explicando como é que eu fiz isso Tá? Se depois você quiser Aí... Chama... Acho que é Confecção de cabos Para fonte de bancada Aí você vai entender E aqui também eu gosto De usar ele Para testar Conector DC jack Como que eu faço? Eu conecto ele aqui Normal Não preciso de ligar Nenhum cabo Nada Tá? Coloco o multímetro Em escala de continuidade Será que está pegando aí? Bom, vocês vão ouvir O barulho pelo menos E aí Eu venho aqui E encosto, ó Esse com esse Eles estão dando continuidade Porque eles são o mesmo Eles são GND Tá? Se eu encostar aqui, ó Você sabe que o conector A parte de fora dele Ela é terra, né? Ela é negativa E a parte de dentro dele Vou tirar aqui de novo Para mostrar isso A parte de dentro dele É a positiva Ok? Então dentro é positivo E fora é negativo Significa o seguinte Se eu colocar aqui, ó Na escala de continuidade Segurar aqui o multímetro Na parte de fora, né? E encostar aqui, ó Ele bipa Significa que essa parte de fora Está ligado a esse primeiro pininho aqui E a parte Essa parte mais grossa aqui, ó É a parte de dentro Que se eu colocar o multímetro Por dentro aqui, ó Do pino E encostar aqui, ó Ele bipa também Ok? Então agora, pessoal Nós vamos aqui Vamos colocar ele Vocês já entenderam aí O processo E agora eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou encostar aqui A ponta preta, né? Nessa parte aqui E vou encostar aqui Na parte mais fina Que seria a parte de fora Do conector Está dando continuidade A mesma coisa acontece Se eu fizer aqui, ó Está dando continuidade Se eu fizer aqui E encostar aqui, né? Na parte de fora Não pode dar nada, né? Realmente, ela não dá nada Mas se eu encostar aqui, ó Deveria apitar Ele deveria dar um bip Mostrando que está em continuidade, sim Com a parte positiva Porém, ele não está em continuidade, tá, pessoal? Isso significa que o conector está ruim Espero que essa explicação minha Vocês tenham entendido bem Eu tenha sido bem claro No que eu expliquei Que às vezes a gente conversa Conversa e não fala nada Eu espero que eu tenha Feito aí entender Teve um outro vídeo aí Que um rapaz falou assim pra mim Então quer dizer que só de De não bipar Ou só de bipar Você já sabe o problema? Então aqui eu estou deixando Uma coisa bem mais esclarecida, tá? Porque realmente no outro vídeo Eu acho que eu falei demais E não expliquei direito Tá bom? Então essa parte aqui Deveria sim Dar continuidade lá E ele não está dando continuidade Já coloquei aqui a fonte também Pra poder medir A tensão Deixa eu colocar aqui Já que agora eu estou com as duas mãos liberadas Ficou até jóia, hein? Nessa forma aqui Eu gostei dela Vou passar a fazer mais vídeos assim Colocar na câmera nessa posição Deixa eu só colocar aqui Ó, liguei na tomada lá Vou colocar aqui O meu multímetro na escala É... Da voltagem de 20 volts Aí o problema é que não vai pegar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar Na posição aqui Que pega, pessoal Eita É... Vocês vão ter que confiar Na minha palavra, viu pessoal? De toda forma Olha lá, ó Acho que agora sim vai dar, hein? Beleza Vocês vão ver aí Então aqui, ó Vou colocar no negativo E vou encostar A outra ponta vermelha No positivo Vocês conseguem ver lá Que não mexe, ó Aqui, ó No visor Ele não está mexendo, ó Não está dando Nenhuma tensão de 12 volts Pois é Ele está ligado, tá? Ele está normal Ele está ligado na tomada Porém, a gente não tem Nenhuma tensão Resumo Para a gente poder ter a certeza Se vai ou se não vai dar certo, pessoal Se o problema é só esse Não basta a gente falar É o conector Porque pode ser o conector E pode ser outras coisas também Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó A minha garrinha jacaré Tá? Vermelha Vou tentar ver se eu consigo Conectar ela aqui E que ela não caia Tá? E vou pegar aqui A minha garrinha jacaré preta E vou ver se eu coloco ela Não preciso de colocar ela no conector Eu posso colocar ela em qualquer lugar De GND Tá? Ó E agora, pessoal Eu vou ligar A minha fonte de bancada No zero Vocês também não vão conseguir ver isso Por isso que eu prefiro Ficar com a câmera na mão, tá? Estou subindo a tensão Está dando um consumo alto Tá? Está dando um consumo de 0.19 0.24 0.30 0.38 0.55 Começou a cair Agora começou a subir de novo 0.56 Isso é na fonte, né, pessoal? Ó Já estou com 9 volts 0.67 Cheguei a 10 volts Com 0.58 Fez um barulho Aqui na placa E eu estou chegando A 12 volts Nesse momento Com 0.39 Tá? Agora, pessoal O que nós vamos fazer? Eu vou tentar ver Se eu consigo medir ali Ah, agora complicou Será que se eu soltar aqui Ele não vai soltar? Se ele soltar Ele fecha um curto aí E queima tudo Deixa eu tentar pegar aqui Tudo com a outra mão aqui primeiro É assim mesmo, pessoal Estou aqui Improvisando, tá? Ó Vou tentar colocar esse Essa ponta preta aqui Tá? Vocês conseguem ver aqui ainda, né? Olha só 12 volts Ok? Estou ligando 12 volts Isso aqui No botão que liga Que eu não lembro mais Qual desses que é Deixa eu ver aqui Tá chegando tensão lá No primeiro De cima Vocês não estão vendo aí Mas eu estou mexendo na plaquinha 1.61 1.5 1.61 E 1.5 Quer dizer que a tensão Está chegando Ok? Vamos ver agora Se vai Se eu vou conseguir fazer Ligar Como é que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu só ver É o do meio aqui O do meio aqui Que deveria ligar O problema É que eu não entendo É... Como é que eu vou fazer Isso ligar, né? Pessoal, perdão A... A bateria acabou Da câmera Eu tive que colocar ela Para carregar Mas enquanto isso Foi até bom Que eu estudei aqui Essa geringonça aqui E consegui entender Algumas coisas Essa placa aqui Ainda para mim É uma incógnita Eu ainda não entendi Ela bem Como é que vai fazer Para ela Juntamente com a moldura De plástico Dar o contato Tá? Ela fica Não, do lado de cá Tá? Eu ainda não entendi Eu não sei se está faltando Alguma coisa Mas eu já consegui aqui Fazer o seguinte Notem que Essa placa aqui Ela funciona igual Uma placa desktop Tá? Nada por baixo aí E ela tem Aquele conectorzinho Lá, ó Deixa eu ver se eu consigo Deixar a câmera parada Aí para me mostrar Pegar uma Uma pinça aqui Ela tem os conectores lá, ó Esse aqui é o É o de power De ligar Tá? No mesmo rumo de lá Tem o reset E assim por diante, né? Então o que acontece É... Eu fiz o seguinte Eu geralmente Eu tenho esse cabinho aqui Que, ó O cabo dele é esse aqui O original Tá? Então eu coloquei um cabinho Aqui Para mim Poder fechar um curto Porque você sabe Que quando pressiona o botão Tudo que faz É fechar um curto, né? Do positivo Para o GND Para poder Mandar um sinal Para começar A funcionar a placa Correto? Então aqui Pelo menos Para a gente saber Se a placa está ligando Se a placa está funcionando Esse cabo aqui Já vai resolver Para mim Pessoal Vai ter esse corte aqui Vocês acabaram de perceber Que teve um corte aí Durante o vídeo É porque eu descobri Uma outra forma Bem mais prática De ligar ele Sem precisar de colocar Esse fio, tá? Vou mostrar para vocês Beleza? Vou ligar a fonte ali E aqui Se vocês olharem bem Já tem os conectores Deixa eu apagar a luz Que parece que com a luz apagada Fica melhor Aqui já tem os conectores Lembrando que Esse e esse É o Power Se eu fechar o curto Entre eles Ele já vai Ligar a placa Vou mostrar para vocês Então Olha só Pronto A placa já ligou Vai ouvir o barulho Dela ligada Beleza? Vocês ouviram? Ó Mais um bip Beleza? Então aqui Vocês podem vir E ligar E desligar ele aqui Que esse aqui É só o outro lado Da placa Naquele lado lá Onde eu estava Colocando O fiozinho E vamos lá Aqui ó Vou encostar ele aqui E fez barulho Fez barulho E já fez o Pum De que está ligado Aqui o consumo Subiu lá no tampo Tá fazendo barulho aí Deve ser semós Tá com defeito E tudo mais Deixa eu ver aqui Se eu consigo É fazer o seguinte Eu vou adaptar a tela aqui Só para mostrar Para vocês Que está ligando Que está funcionando Porém pessoal Como eu disse Isso aqui é só Para a gente poder Passar um orçamento Tá Aqui então Eu já vou falar Para o cliente Que o problema Realmente está no conector Tá Está no DC jack E eu ainda não consegui Eu vou ter que pesquisar Na internet Para me saber Se vai alguma coisa Aqui Como é que isso aqui Funciona Como é que esse botão Não estou Nem filmando Como é que esse botão Aqui funciona Você tem algum outro botão O que aconteceu Que não funciona Aqui Tem alguma coisa Muito estranha Eu realmente Eu não sei Porque eu não acredito Que o plástico Aqui da moldura Vai fechar Vai fechar um curto Aqui Para poder mandar Ligar De toda forma A gente pode até Tentar Do lado de cada placa Não tem nada Também não tem botão Não tem nada Tá bom Muito estranho Realmente muito estranho Eu vou fazer Só uma pré-montagem Aqui Eu só quero Só mostrar para vocês Que ele está ligando Que ele está funcionando Para a gente poder Finalizar esse vídeo Independente Do que o cliente Se o cliente aceitar Ou não aceitar O que vai ficar Aqui mesmo É a análise Desse notebook Não Desse All-in-One Da Positivo Union 640 Pessoal Olha aí Tive que ligar ele Tá No monitor externo Pois quando eu fiz A pré-montagem dele Ele não deu vídeo Tá Ele não deu vídeo Com a tela dele Fiz o teste Com outras telas Que eu tenho Aqui também A tela dele Aquela tela Antiga de LCD Tá E também não deu imagem O que acontece Ele tem o inverter Dele aqui Tem o inverter Pode ser problema De inverter Ou pode ser aqui Na placa principal Da tela Tá bom Então Aqui Eu vou finalizar O vídeo por aqui A gente fez a análise A gente conseguiu Descobrir todos os problemas Todos os defeitos Que tinha aqui Nesse computador Se caso O cliente Aceitar o reparo Aí Eu faço a parte 2 Deste vídeo Tá bom Caso contrário A gente vai parando Por aqui Espero que vocês tenham gostado E tenha sido útil Para vocês Esse vídeo Tá bom Se quem gostou Deixe o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça De se inscrever No canal Marcar o sininho Para que toda vez Que sai um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON